Agora falando sério, olha o que aconteceu ontem à noite na zona leste da cidade de Londrina. É o fim do mundo, mas porra. Os assaltos em Londrina estão cada vez mais frequentes. São registrados inúmeros roubos todos os dias, principalmente de celular e a residência. Mas desta vez, os criminosos abusaram e nem as igrejas eles respeitam mais. Ninguém respeita mais nem a igreja. O assalto foi aqui na igreja Pentecostal Videira de Deus, na rua Santa Cecília, Vila Fraternidade, zona leste da cidade. O roubo aconteceu ontem por volta das sete e meia da noite. Um dos ministros tinha acabado de abrir a igreja. Ele estava neste exato local quando foi abordado pelo criminoso. Armado com revólver calibre .38, o bandido deu voz de assalto e pediu a chave do carro. A ação durou poucos segundos, mas suficientes para aterrorizar os fiéis. O que chamou a atenção é que só essa igreja foi roubada três vezes em menos de um ano. Ele foi muito frio, muito frio, seco. Não fez ameaça nenhuma, só apontou a arma e falou assim, eu quero a chave do carro. Me dá a chave do carro, eu quero a chave do carro. O ladrão fugiu levando o carro da vítima, que até o momento não foi encontrado. É um Voyage branco, placa WS 2582. Na hora você chamaram a polícia, a PM esteve aqui no local. Chegou, cinco minutinhos estiveram aqui no local, apoiaram tudo, foram, andaram por aí, voltaram, deram toda assistência. Mesmo ainda bastante abalado com o crime, Ezequiel perdoa o crime idoso e torce pela recuperação do assaltante. A sociedade precisa de ajuda, né? As famílias estão totalmente desestruturadas. A gente tem uma política que não presta muita atenção com a sociedade, com a família em si. É chocante, né? É chocante. A gente não espera por isso numa sociedade, né? Principalmente dentro de uma igreja. É perdoar esse rapaz e torcer para que ele saia desse mundo, né? Eu não desejo nem o mal a ele, né? A gente não pode desejar o mal a uma vida, né? É uma vida, a gente só tem uma também, né? As pessoas têm direito de se recuperar também. Há outra maneira de ser feliz também. Tomara que da próxima vez ele venha na igreja para pedir perdão. Eu espero. É o que a gente espera, né, rapaz? Terceiro assalto nessa igreja em menos de um ano. Da outra vez levaram uma motocicleta. Da última vez, chegaram lá, meteram a máquina e levaram todos os aparelhos eletrônicos que estavam dentro da igreja. Com todos os fiéis dentro da igreja. Meteram a arma e foram subtraindo tudo. Você sabe o que fizeram para resgatar boa parte desses materiais que foram levados? Tiveram que conversar ali na região. Falaram, poxa, tem alguma informação? Ah, a gente até devolve. Mas tem que pagar uma cascala aí. Tiveram que pagar pedágio para os bandidos na Zona 10. Que coisa absurda, gente. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Agora, nem dentro da igreja não se tem sossego mais. Ele estava dentro da igreja. A polícia foi rapidinho para o local. Os policiais militares em menos de cinco minutos chegaram lá. Fizeram várias buscas na região, mas os marginais, infelizmente, não foram encontrados. Olha, esse bandido pode ter certeza. Tem um lugarzinho garantido já, tá? Tem um lugarzinho garantido. Tem que ser muito ordinário, né?